É Jota Produções, tamo junto, riu daquele jeitinho assim ó Faz tanto tempo, o seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex O rei da atualização Netjogo.com Siga essa Jeep Fest Gabriel Atualizações Tamo junto, viu nego? Gusta Serrote Mago Cedês Thiago Santana É nóis E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Mas é um mix O mixador mais estourado, viu? Desse jeito JN Studio